A imagem é forte. A vítima foi identificada apenas como de menor. Ela teve o braço esquerdo e a perna esquerda dilacerados. Tudo aconteceu aqui nos trilhos que passa pelo bairro Matinha, na zona norte aqui de Teresina. Testemunhas afirmaram que a mulher ingeriu bebida alcoólica. A polícia acredita que ela adormeceu por aqui e foi atropelada pelo metrô. Dona Osmarina mora perto dos trilhos e disse que não teve coragem de se aproximar. Muitos anos que eu já moro aqui, cinquenta e poucos anos, nunca tinha acontecido. Agora um acidente feio, né? Cena forte. Eu nem fui olhar porque eu não tinha coragem. Não deu. Só em ficar sabendo, a gente já sente uma dor. É uma vida que se foi. De menor, também era usuária de drogas. Um trem cargueiro teria atropelado a vítima. Vamos até a Companhia Metropolitana de Transportes do Piauí. O diretor-presidente do Sindicato dos Metroviários nos afirmou que o atropelamento foi de um trem de carga de São Luís e que não é de responsabilidade do metrô de Teresina. No caso do acidente que vitimou essa pessoa, a gente se até lamentar, mas não é responsabilidade nossa. Foi um domingo, né? Esse acidente e foi um trem de carga da FTL. Se um carro já é difícil, imagine um trem desse. Hoje, esses trem da FTL, em média, são 75 a 100 vagões carregados, né? Quer dizer, é muito difícil. A gente não viu o acidente propriamente, né? Mas eu acredito que ela dormiu, alguma coisa assim parecida, ou bateu, alguma coisa. Enfim, um descuido fatal. O acidente fatal chocou a todos pela maneira como o corpo ficou nos trilhos do metrô. Fatalidade totalmente, eu volto a repetir, só tenho a lamentar o ocorrido, mas a gente falta dizer, então a responsabilidade não é nossa.